Acho que ninguém em sã consciência vai negar o peso que é ter Habib Nurmagomedov em seu córner Porque a gente tá falando de um cara único 1. O mais dominante campeão da história da categoria mais populosa do MMA 2. O grande vencedor do maior pay-per-view que o esporte já produziu E um dos dois únicos cidadãos que já fizeram mais de 20 milhões de dólares em bolsa Principalmente o filho de um grande mestre Alguém que nasceu treinando e sabe exatamente o que é necessário pra chegar no topo Ou é coincidência, sorte, ele ter se aposentado 29-0 no MMA como lutador e 19-2 como treinador Sem contar que por ser mais rico do clã e também generoso Habib facilita a vida de todo mundo, da rapaziada no início da caminhada Tirava do bolso e bancava passagens aéreas, aluguel de casa nos Estados Unidos Carros, suplementos, sparrings extras e tudo mais Bem antes do Slam se tornar campeão, Leandro Vieira, ex-treinador de jiu-jitsu deles na Califórnia Me disse que a próxima geração ultrapassaria anterior Porque o Habib chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente e a outra atrás Anônimo e com dificuldade até pra se alimentar Enquanto agora seus primos e amigos já partem de um status gigantesco E tem dinheiro infinito pra financiamento Ele escancarou as portas Habib por um instante mais do que preencheu a vaga do falecido pai como líder da equipe Porque também era patrocinador, empresário, consultor E principalmente porque foi lá e fez Assim tem o respeito de todo mundo Só que o cara julgou que era hora de travar a carreira E investir seu tempo e energia no desenvolvimento da família Na criação de três filhos pequenos Quando isso foi anunciado, o pessoal naturalmente questionou Quanto a ausência do melhor amigo afetaria a carreira principalmente do Slam Só que o cara conseguiu simplesmente montar ao redor de si Uma das melhores equipes já vistas no esporte A qualidade da mão de obra chega a ser assustadora E não tô sugerindo aqui que Habib não faça falta Mas quando vocês ouvirem o que tenho a dizer na sequência Vai ficar claro por que mesmo sem essa figura imponente O campeão dos leves continua crescendo Afinal, aquele wrestler unidimensional e pragmático Derrubou Charles Dubronx com um cruzado E Alexander Volkanovski com um chute alto de esquerda Vamos lá Pra quem gosta daquela teoria de que ferro afia ferro Cerca de 30 cabeças fizeram parte desse último campe do Slam E esses 30 voaram pra Abu Dhabi Não sei se esse tipo de investimento é sustentável Se de repente o governo de Abu Dhabi ajudou com alguma coisa, né? O herói local Mas ainda assim é muita gente É notável Também não vou citar aqui todo mundo Porque o vídeo teria meia hora Mas seguem alguns destaques que ajudaram a elevar o nível do cara Seifula Magomedov Ex-atleta olímpico de taekwondo Três vezes bronze no Mundial E treinador da seleção russa Talvez daí venha o chute Magomed Kadima Gomedov Vice-campeão olímpico em wrestling estilo livre nos Jogos de Tóquio Vai fazer a transição pro MMA depois dos Jogos de Paris E antes de pisar na modalidade já tem contrato com o Belator Movlid Kaibulaev 21-0 no MMA e atual campeão peso pena da PFL Magomed Zainukov Peso leve, 4-0 no MMA apenas Mas duas vezes campeão mundial de Muay Thai 28 anos Magomed Hassul Hasbulaev 34-8 no MMA Ex-campeão do ACA Que tá 5-0 no Belator Assim como o Gadzi Rabada 9 Que é 24 no MMA E tá 5-0 no Belator Gurad Ramazanov 28 anos 11-0 no MMA Peso médio do One FC Dois caras mais jovens Melcharar Renat Havalove E Amru Magomedov Ambos 7-0 no MMA 25 e 24 anos Mais um peso médio do One Saigid Izagamaev 3-0 no evento 22-2 no MMA Com 29 anos E Manchaaf Aliev Peso médio já com contrato com o Belator 9-0 no MMA e 25 anos Notem que todos esses citados Vocês provavelmente não conheciam Os que vocês conhecem São os irmãos Usman e o Marnor Magomedov O primeiro campeão peso leve do Belator E o segundo top 10 peso galo do UFC E Kralis Kerov Que nocauteou o Arley Alves No mesmo UFC 294 E foi campeão mundial de Sambô em 2016 Junto com o Islama Rachev Eles, aliás, integraram Um dos melhores times russos de todos os tempos Porque todos que fizeram parte da equipe Foram medalha de ouro Adiciona aí o Javier Mendes Ex-campeão mundial de kickboxing Que produziu pro mundo Daniel Cormier Caim Velasquez Luke Kockold Entre outros na Califórnia E os velhos de guerra Zubair Aturugov Ex-peso pena do UFC Shamil Zavurov Que se aposentou há 2 anos Estando 47 no MMA E Islama Mamedov Peso leve do Belator 22-3 no MMA E tem mais um detalhe No papo que tive com o Leandro Vieira Ele falou algo muito interessante Sobre o código de conduta Desses caras dentro da academia Porque se parar pra pensar Com esse nível de companheiro de treino Se o Slam for fazer Esparrem com um Depois com o outro Ele invariavelmente Vai levar a calor Amarço Um dia ruim Um dia mais lesionado Não tem como fugir disso Só que há um senso comunitário Um bom senso implícito De saber de quem é a hora de brilhar De acender Por exemplo Se esse é o campo do Slam Toda essa galera Vai ter o cuidado De não só não machucá-lo Mas de ter certeza Que a moral A autoestima do cara Tá lá em cima Os próprios treinos Entre Habib e Islam Mudavam drasticamente De resultado Porque dependia da fase De quem ia lutar Na luta de um O outro interpretava O papel do adversário Servia de escada E vice-versa Então há essa camaradagem Esse controle de ego De não precisar provar Pra si mesmo Que é melhor em todo treino Tipo O campeão mundial de Muay Thai Vai ter a consciência De que não tá entrando lá Pra nocautear o Slam E mostrar que é pica O vice-campeão olímpico de wrestling Nessa circunstância Tá ali pra prover O que é necessário pro cara E não massagear o próprio ego Sim Se você for numa American Top Team Ou numa outra grande academia Nos Estados Unidos Você vai ver Mais campeões De eventos ocidentais E ranqueados do UFC no tatame Mas sempre numa situação De cada um por si Fazendo seus próprios horários Campes E se a agenda de um Encaixa com a do outro Beleza Se não paciência Treina com quem tiver Esse nível de mão de obra Convergindo pra um só resultado É algo raro Talvez até inédito no esporte E é aquele velho papo Só quando corta o cordão umbilical Seus pais Mentores E referências Vocês soltam a sua mão Você cresce Amadurece Cria identidade própria Então claro Habib faz falta Mas o Slam tá crescendo sem ele E ao julgar por essa enturrage O legado do amigo Pode ser superado Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Sobre essa equipe Cabulosa do Slam Comendem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa aquele like Por favor Pra gente circular melhor Pelo YouTube Nesse sábado Não tem evento de MMA Mas tem Francis Engano Versus Tyson Fury E as odds lá Na stake Que estão extremamente suculentas Eu deixei no Instagram Do Sexto Round Vai lá Sexto Round MMA O segundo link na descrição Tem um videozinho Dando todo o serviço E apresentação do evento E eu faço rios diários No Instagram do Sexto Round também Vale a pena você Seguir a gente por lá Beleza? Não perde também O último vídeo aqui do canal Que foi sobre o documento Queixo do Lucas Carrano Extremamente caprichado Sobre os melhores Karatecas da história Né? Porque teremos o Karate Combate No outro fim de semana Aqui no Sexto Round E como o Karate é uma base Tão importante Pros esportes de combate Você clica aqui do lado E confere Abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã